Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo bem rápido, na verdade é um vídeo que eu estou gravando em resposta a muitas perguntas que a gente teve. O intuito do nosso canal não é ficar passando tratamento de doença ou tentar curar alguma doença somente nos nossos vídeos. Nossos vídeos nunca vão substituir a consulta, a visita ao veterinário, a realização de um exame, a avaliação. A avaliação precisa de um profissional habilitado. O nosso intuito com os vídeos é de trazer informação relevante para vocês, para esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem a respeito do tratamento que foi feito no seu animal. Ou para você que já teve um animal e o animal acabou vindo a óbito, que você fez o tratamento e não conseguiu. Ou que o seu animal teve alguma doença e você não sabe de onde veio, você gostaria de prevenir ou fazer com que esse animal vivesse mais. Ou para você que tem um animalzinho e está passando por algumas dificuldades na lida com o seu animal. E você busca alguma ajuda para poder fazer esse animalzinho viver mais, para você conseguir corrigir alguns problemas que o seu animal venha tendo em casa. Então são dicas simples, a maior parte dessas dicas são voltadas para o comportamento animal e para a gente aumentar a longevidade do animal. Prevenção de doenças. Eu não faço aqui tratamento de doenças. Então muita gente vem e me pede, me passa um remédio para isso, um remédio para verme, me passa um remédio para diarreia, um remédio para vômito. Meu animalzinho está mancando, o que você acha que é bom, meu animalzinho está sem comer, o que você acha que pode ser. Não é esse o intuito do canal. O intuito do canal é realmente de ajudar vocês a trazer conteúdo para prevenir algumas doenças. A gente recomenda sempre um check-up periódico para o animal semestralmente. O animal vai à sua veterinária, faz a avaliação, faz a realização de um hemograma, faz a realização de um perfil renal, um perfil hepático, um ultrassom abdominal. A partir disso, o seu veterinário vai conseguir saber exatamente como está o seu animal, se tem algum problema ou se não tem. Se tem algum problema, a partir desses exames, ele pode te passar um tratamento correto. Se não tem, você vai voltar dali seis meses e refazer de novo esses exames para a gente acompanhar, saber que o animal está sempre saudável, com tudo ok. Essa é a nossa indicação. E a gente vai trabalhar, ajudar vocês a evitar que o seu animal tenha verminose, fazendo vermifugação no período correto. Evitar que o seu animal tenha doenças virais, fazendo a vacinação no período correto. Ensinando vocês a fazer o seu animal ter um comportamento básico, adequado, senta, deita. Fazendo o seu animal realmente entender a hierarquia da casa. Fazer o seu animal, ajudando você a diminuir com o seu animal a ansiedade, problemas comportamentais que o seu animal tenha em casa, diante da família. E isso é o nosso intuito, tá? E algumas coisas para prevenir remantes. Se o seu animal realmente torceu a pata porque desceu do sofá. Então a gente faz a indicação para não evitar que o seu animal suba no sofá. Mas assim nunca vai inibir que você leve o seu animal ao veterinário. Casos graves, atropelamento, vômito, diarreia. Seu animal é imprescindível que você leve o seu animal imediatamente ao veterinário. Somente ele vai conseguir pegar, analisar e te dar uma resposta, um respaldo do que realmente está acontecendo. Tá bom? A gente recebe muitas perguntas, são muitos e-mails aqui todos os dias. Então eu nunca vou conseguir dar uma resposta para vocês, uma resposta rápida. A nossa média de resposta aqui está sendo de 15 dias para eu conseguir responder cada pergunta. Então você me manda uma pergunta, eu vou demorar 15 a 20 dias para eu conseguir te responder essa pergunta. Porque a demanda que a gente vem tendo é muito grande. A tendência disso é aumentar. Porque o nosso canal está aumentando e a gente está conseguindo crescer cada vez mais. Isso é muito bom. Porque é sinal que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Tá bom gente? Então assim, sempre busque o seu profissional, um veterinário de confiança. Se você foi ao veterinário e não sentiu confiança no que ele passou, comente com a gente aqui. A gente possa tentar te ajudar a tentar ter mais confiança no que o seu veterinário te disse. Ou você pode até mesmo divulgar o nosso canal para o seu veterinário. Dizer o que é que você, as informações que você teve no nosso canal, você pode passar para ele. Para que ele entre em contato com a gente também e a gente possa trocar informações. O nosso protocolo não é um protocolo fechado. A gente sempre passa alguns protocolos abertos de coisas que eu costumo utilizar no meu dia a dia. Mas não quer dizer que é certo ou errado. Mas assim, é uma dinâmica que eu venho utilizando no meu dia a dia para os meus pacientes e vem dando muito certo. Então essa é a minha dinâmica, essa é a minha forma de ver, a minha forma de conduzir. Tá bom? Então por isso que eu digo, vocês têm que ter um profissional que vocês acreditem, que vocês confiem. Não fique buscando alternativas. Ah, fulano e fulano, juntar informações. Não. Pegue alguém que você confia, siga a informação dele, bata firme. E sempre procure o seu veterinário para buscar toda, para ele fazer acompanhamento do seu animal. Fazer acompanhamento de vacina, vermífico, ração adequada, controle de peso do seu animal. Se ele tem um check-up correto, algum problema renal, hepático. Faça sempre esse acompanhamento com o seu veterinário. Tá bom? Ok, gente? E nunca medique o seu animal em casa. O número de animais que a gente pega intoxicado e que devido a medicações ou complicações medicamentosas devido a tratamento errôneo que a gente tenta fazer em casa é muito grande. Então nunca tente medicar o seu animal em casa. Tá bom? Sempre procure o veterinário. Obrigado pela audiência. Um abraço.